Fala pessoal, a prova de fogo tá acontecendo e a gente vai ver um trecho aqui, beleza? Da participação ali, da primeira bateria, ok? Então já vai deixando aquele seu joinha, se inscrevendo no canal, sua participação é super importante aqui. Também queria dizer pra vocês que tá tendo uma enquete lá na aba comunidade do canal, né? E ali eu coloco, você torce pra qual time? Time Sasha ou Time Zelob? Já tivemos mais de 7 mil votos e, por enquanto, o time Sasha tá ganhando. Vá lá e participe, deixe lá a sua torcida, ok? Bora ver. Três bolas pro Zelob, uma bola pra... duas bolas pro Fer e uma bola pra Luana. Ela tá tentando sextar a segunda bola. Então, não sei se esse é o primeiro estágio, se tem mais coisas a ser feita, se é só isso. Se for só isso, nessa primeira bateria, quem tá ganhando é o Zelob. Ah, que pena, escapou. Vamos lá, Fer. Bom, então tá aí. Tivemos um trecho aí da primeira bateria participando, tá? E, por enquanto, o Zelob ali tá se dando melhor, né? Tá conseguindo, mas o Fer tá bem atrás ali, tá bem próximo, no caso. Agora, distante, tá a Luana, pelo que eu tô vendo ali. A Luana tá bem distante. Eu acho que a Luana não tem chances de ganhar aí nesse quesito da bateria. Creio eu que é, enfim, a primeira bateria, obviamente, é o que vencer. Depois, a segunda bateria, o outro que vencer também. Aí disputam entre si, né? Pra ver quem será o Lampião, né? Quem vai ter o Lampião. Quem vai ser o vencedor da prova de fogo. Então, basicamente, o Zelob tá indo pra final. Ele tá vencendo a primeira bateria, tá indo pra final. Depois a gente vai ver o outro vencedor e vamos ver como vai ser a disputa final.